E bom pessoal, embora que atualmente todo mundo na Vila da Folha tem tentado relembrar o Naruto que ele jamais será o mesmo por não possuir mais a Kurama, parece que esse pessoal tem se esquecido de que o Sasuke perdeu seu Rinnegan e também jamais será o mesmo. Não estou dizendo que um perdeu mais poder que o outro, mas a questão é que ambos foram extremamente fraquecidos. Os dois Shinobos perderam suas principais fontes de poder e habilidades. O Naruto com a Kurama, além de possuir um chakra gigante, tinha também resistência e uma regeneração maior. A Bijuu conseguia lhe conceder um grande poder e versatilidade aos seus Jutsus. Tudo bem que o Naruto ainda possui um modo sábio e provavelmente uma parcela pequena do chakra de cada Bijuu, mas nada disso se compara em ter uma Bijuu inteira dentro de si. Por outro lado, o Uchiha também possui o Mankyô Sharingan, que ele concede um leque de habilidades bem interessantes. No entanto, baseado no nível de poder dos inimigos atuais, o Suzano e o Amaterasu já não são mais tão eficientes assim. E o Ishiki deixou isso bem claro várias vezes durante a primeira e a segunda luta que ele teve contra a dupla de Konoha. O único Dojutsu que conseguia impedir o Shiki era o Hinegan. E de fato, galera, o Hinegan do Sasuke se mostrou uma arma muito boa para enfrentar os Otsukis. Quando ele despertou lá no final da guerra, lá em Naruto Shippuden ainda, ele não possuía muito controle sobre suas habilidades. Até mesmo em sua luta contra o Naruto, o Sasuke ainda estava descobrindo o que seus olhos eram capazes de fazer. Mas quando chegamos em Boruto e presenciamos ele usar portais e fazer troca de lugares de uma forma mais efetiva, estava na cara que ele seria o responsável por caçar informações dos alienígenas em outras dimensões. E o seu Hinegan seria algo que poderia dar uma certa vantagem para ele. Até porque esse Dojutsu é um dos poderes que todo mundo busca em obter. Esse poder ocular nasceu da árvore divina. Portanto, não tem como, pessoal. Embora o Naruto tenha sim ficado muito fraco, o fato do Sasuke ter perdido o Hinegan pesa mais na balança quando pensamos nos inimigos. Até porque o Boruto vai demorar para aprender a andar entre dimensões com seu karma. E ele é o único nesse momento que poderia usar esse tipo de habilidade. Sendo assim, a melhor forma de resolver isso a curto prazo seria o cientista amado criar algo que fosse capaz de levar os ninjas da Vila da Folha para outra dimensão. Como, por exemplo, uma ferramenta ninja científica. Ou então, o Sasuke teria que dar um jeito de recuperar seus poderes passo-tempo. E essa é a parte mais complicada. Sim, existem algumas possibilidades, mas é uma mais difícil que a outra. E bom, pessoal, a primeira opção seria ele usar o Hinegan do Madara. E isso tendo em mente que guardar o corpo dele e conservar o seu corpo para que ele não se desintegrasse com o tempo. Logo, seu olho estaria intacto e poderia ser usado pelo Sasuke. E embora o Madara não tivesse a habilidade de abrir portais com seu Hinegan, pelo fato do Sasuke já possuir habilidades passo-tempo, possivelmente ele mantenha essa habilidade mesmo com outro olho. Assim, como ele manteve suas habilidades, o Mangekyou Sharingan, mesmo quando recebeu os olhos do Itachi. Ou seja, suas habilidades não mudaram, elas só ficaram mais fortes. Já a outra possibilidade do Sasuke recobrar seu poder espaço-tempo seria se ele despertasse um novo Hinegan. E embora essa teoria seja um pouco absurda, ela até faz um pouco de sentido se paramos para pensar. Como todo mundo aqui deve saber, os olhos que despertaram o Hinegan do Sasuke são do Itachi e não do Sasuke. Assim como no caso do Madara, os olhos que despertaram o seu Hinegan não eram dele, e sim do seu irmão mais novo, Izuna. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte. E se o Sasuke recolocar os seus olhos originais em seu corpo, que já possui a célula do Hashirama que ele recebeu no fim da guerra, será que ele despertaria um novo Hinegan? Ah, mas aquelas células já serviram para despertar o Hinegan uma vez. Talvez elas não funcionem novamente. Beleza, pode ser que isso aconteça. Porém, e se diferente disso, ele implantasse um braço com a célula do Hashirama que a Tsunade construiu para ele e para o Naruto? E aí após todo esse processo, ele implantasse os antigos olhos. Aí ele teria outro Mangekyou Sharingan e teria mais uma carga de célula do Hashirama, certo? Será que isso poderia fazer com que ele despertasse um novo Hinegan? Bem, eu gostaria muito que isso acontecesse, né? Porém... Certo... Já estamos lá... Escute eles tentarem diremão... E aí